Esse é um tema muito, muito, muito sensível, porque há excelentes profissionais e excelentes jornalistas que escrevem bem como o raio e que, infelizmente, não têm o mesmo sucesso que outro tipo de artigos, enfim. Mas isso lá está, sempre tivemos. O Correio da Manhã sempre foi, ou desde que existe, até um bocadinho depois do seu nascimento, sempre foi dos jornais que mais venderam em Portugal, recorde. No entanto, temos jornais incríveis, por exemplo, a revista Correia Internacional, que tem artigos em português dos mais variados meios a nível internacional. Não vendo tão bem quanto o Correio da Manhã, no entanto, em termos de qualidade, tem muito mais sumo do que um Correio da Manhã. Agora, isto prende-se muito naquilo que estávamos a falar há bocadinho, que é, as pessoas querem ver determinada coisa. E se querem ver determinada coisa, quem quer vender e quem quer fazer dinheiro disso, ou muito dinheiro disso, vai por esse caminho. Depois, lá está, há targets, há públicos para tudo, no fundo. Há uns maiores do que outros. Agora, há muito mais gente a ver esses clickbaits do que pessoas interessadas a ver, se calhar, uma peça mais bem escrita, mais bem produzida. Mas isto acontece não só nos jornais, como também em vídeo. Temos, por exemplo, quantas pessoas é que se calhar veem um vídeo, lá está, do Correio da Manhã, agora um que se tornou viral. Enfim, foi do Correio da Manhã, agora estou na dúvida. Foi no Correio da Manhã, não foi? Foi da Bomba. Foi da Bomba, pronto. Que ficou viral, no entanto, se calhar nem tanta gente vê uma peça, por exemplo, agora esqueci-me do nome, da Vice. Uma peça da Vice, uma peça da Vice bem construída sobre qualquer tema. Portanto, se é um bocadinho ingrato, sim, é, mas no fundo depende muito dos targets e a grande maioria às vezes quer ver um bocadinho uma coisa mais fácil de ver, do que se calhar uma coisa que exija pensar um bocadinho, mas é como tudo.